Bem, artigo 83, ó, então da supervisão do sistema dos juizados especiais. Então agora eu estou falando exclusivamente da supervisão do sistema dos GESPs, né? As atividades do sistema dos juizados especiais serão supervisionadas por órgão colegiado específico do Tribunal de Justiça com composição e atribuições previstas no regimento interno desse. Aqui, gente, entra, né, o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, tá? Que está lá dentro do TJMG, ó, é Conselho de Supervisão e Gestão, tá? E Gestão dos GESPs, tá? Dos Juizados Especiais. Lá no regimento interno você tem que estudar toda a composição desse órgão interno dentro do TJ que tem que ser, ó, o importante aqui é vocês perceberem isso aqui, ó, tem que ser necessariamente um órgão colegiado, tá? Então, numa questão para o TJMMG, numa questão sobre o sistema dos juizados especiais, a supervisão é pelo órgão colegiado dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Agora, quem for estudar o regimento interno do Tribunal de Justiça vai perceber lá no artigo 9 que existe o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, ok? Então, uma coisa é a questão da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, outra coisa é a questão do regimento interno do TJMG. Então, só fiquem de olho com o enunciado mais uma vez. Vamos lá. Das turmas recursais. O que eu tenho que lembrar sobre as turmas recursais mais uma vez, ó? Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões dos juizados especiais, as comarcas poderão ser reunidas em grupos jurisdicionais constituídos por uma ou mais turmas recursais, mediante proposta e aprovação dos órgãos competentes do Tribunal de Justiça. Isso aqui, ó, é relativamente importante para qualquer concurso do TJ. É claro que na Justiça comum a tendência de cobrança, ela é bem maior. Mas o importante é vocês perceberem isso aqui, ó. Eu tenho os grupos jurisdicionais. Então, ó, para julgamento dos recursos interpostos contra as decisões dos juizados especiais, as comarcas poderão, tá? Não é uma obrigação, ser reunidas em grupos jurisdicionais, constituídas por uma ou mais turmas recursais, mediante proposta e aprovação dos órgãos competentes do TJ. Exemplificando, né, utilizando o mesmo exemplo de sempre aqui, ó, que eu sempre uso, a gente pega, por exemplo, a comarca de Montes Claros. Lá em Montes Claros tem uma turma recursal. Mas, ao redor, né, da turma recursal, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar as outras comarcas ao redor da turma recursal de Montes Claros. E aqui, ó, pode ter um GESP, um Juizado Especial. Aqui pode ter um Juiz de Direito, mas que julgou de acordo com o procedimento do GESP, tá? Então, aqui, ó, eu tenho também, né, aqui um outro GESP, aqui um outro Juiz de Direito. Enfim, o que a gente precisa representar aqui? A gente precisa representar que a área de jurisdição da turma recursal aqui, ó, ela pode ser toda essa área de jurisdição. E não apenas a área de jurisdição de Montes Claros. Compreenderam? Então, é como se a turma recursal virasse um mini tribunal e passasse a ter jurisdição não apenas com relação aos recursos, com relação aos processos do Juizado Especial daquela comarca em específica, mas também daquela comarca e das comarcas dos arredores ali. Então, é o chamado grupo jurisdicional. Ah, o Juiz de Direito de Várzea da Palma decidiu, mas decidiu no âmbito dos Juizados Especiais, aplicando a Lei nº 9.099. Cabe recurso para o TJMG aqui em Belo Horizonte? Não, né? Cabe recurso para onde? Cabe recurso justamente para a turma recursal respectiva, no meu exemplo, a turma recursal de Montes Claros. Entenderam? Então, é sempre importante lembrar isso aí, ó. O que é uma turma recursal? Atenção para o julgamento dos recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais, as comarcas poderão ser reunidas em grupos jurisdicionais constituídos por uma ou mais turmas recursais, mediante proposta e aprovação dos órgãos competentes do Tribunal de Justiça. Então, atenção, cuidado com esse ponto, sempre um ponto importante aí, esse artigo 84, ok? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri